Em reunião ordinária na última semana, a Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Poder Legislativo recebeu integrantes dos Conselhos Tutelares de Santa Maria para tratar do sigilo das denúncias feitas a esses colegiados. A vereadora Lucie Duartes, integrante da comissão e professora da rede municipal, explica os motivos pelos quais surgiu a realização da reunião. Quando o professor faz uma denúncia para o Conselho Tutelar de algum ato de maus tratos ou até de abuso com o estudante, não tem aquela proteção que precisa, porque muitas vezes é dito o nome de quem denunciou. E o dizer o nome leva a expor a identidade da pessoa. Claro que existe a lei Borel que também diz que é obrigada a denunciar, que qualquer entidade, qualquer escola tem que denunciar. Não é esta a questão, a questão é o nome de quem denunciou. E na própria lei Borel diz que o denunciante pode pedir proteção da denúncia que fez, do nome de quem denunciou. A conselheira tutelar Bianca de Maio avalia a relevância da reunião promovida pela comissão. Uma conversa bem de construção, para que a gente consiga chegar a um fim que tem como objetivo a proteção de crianças e adolescentes. A gente sabe que as escolas são um grande instrumento, os professores têm a confiança das crianças e é onde a gente consegue muitas vezes efetivar muitas denúncias de violência de todos os tipos. Então a gente veio mesmo fazer uma conversa, uma construção, para garantir o direito também da pessoa que está sendo denunciada, bem como a proteção das professoras que estão à frente, coordenadoras, enfim, para que as denúncias sejam realizadas sempre em nome da instituição, para que essas professoras sejam protegidas e não deixem de denunciar para que a gente consiga proteger as nossas crianças e adolescentes. A busca de mecanismos para garantir o sigilo do denunciante e, ao mesmo tempo, assegurar os direitos das crianças e adolescentes foi uma das decisões da reunião. E o que acordamos ali? Que existirá sim um filtro maior na hora de chamar quem foi acusado, um filtro maior de como expor essa situação, para que não fique claramente identificado quem foi o denunciante, para a proteção tanto do professor, como para a proteção da entidade e para dar uma tranquilidade à criança que vai denunciar, ao adolescente que vai denunciar. Integram a Comissão de Educação os vereadores Danclar Rossato, Lucido Artes, Givago Ribeiro, Paulo Ricardo Pedroso, Getúlio de Vargas, Juliano Soares e Anitta Costa Beber. Transcrição e Anitta Costa Beber